Oi, vou até fazer um vídeo para te responder. Você quer em inglês ou em português? É o seguinte, eu abri a empresa nos Estados Unidos para fazer o que você disse, para comprar e revender. O meu problema, não é esse, meu problema é que a internet é uma droga. Então, assim, as pessoas pela internet estão roubando, corrompendo, mentindo, falsificando. Então, assim, esse problema já tem mais de 20 anos. Então, assim, quem trabalha, eu acredito que na área do direito também deve ter milhões de problemas. Você deve lidar o tempo todo com o contrato falsificado, documento que você manda por e-mail, o povo copia, troca o nome, manda. Meu primeiro caso de corrupção eletrônica foi com o meu irmão mais velho, foi em 2001, acredito, que foi quando eu participei de um concurso na Fundação Achuto Cid Satobriana, em Brasília. Ele colocou o nome dele e mandou pelo correio. O correio dele chegou primeiro que o meu. Ele entrou no Microsoft, sabe, esse computador da Califórnia, botou lá, trocou o nome num segundo. Então, assim, é um problema que foi causado pela Microsoft, no Microsoft Office, né? E, enfim, apresentou lá e aí eu liguei para a Universidade de Brasília que tinha feito o concurso e não teve condição. Não teve condição, é uma questão burocrática, whatever. Daí, claro, meu telefone foi anônimo, mas eu tive que assistir o meu irmão com a minha cunhada, ir para Brasília com passagem pagas, receber o pagamento. Ele leu o meu texto todo, foi um texto que foram 40 mil, entre 40 mil candidatos, eu ganhei a segunda colocação. O meu pai ficou altamente frustrado porque ele começou a receber telefone, mas todo mundo reengraciando o meu irmão, mas era eu, enfim. E agora, o último caso, esses que agora já estão no nível barbárico, está comprovado que foi calculado, que você vê o Congresso americano está combatendo toda essa criminalidade do mundo da internet. Eles estão combatendo os cartéis da Google, da Microsoft, da Apple, da Facebook, todos os esquemas que a Apple está fazendo aqui na Irlanda. Só que, assim, é muito barra pesada porque são bilhões de dólares e eles estão corrompendo funcionários de alto escalão, o Congresso. Então, assim, está bem barra pesado o negócio. Por esse é o único motivo por que a internet não é regulamentada. Eu, com os problemas que eu tive o ano passado, eu estou escandalizado. Quando a polícia do Texas, a Flórida, da Irlanda, do Brasil, que foram as jurisdições, e da Tailândia também, que são jurisdições, onde eu reportei todos os crimes que fizeram contra mim no cyberspace, eles não sabem. Nenhuma autoridade, nesses últimos 20 anos dessa explosão da internet, foi treinada para absorver crimes na internet. Então, se você comprar um computador da Microsoft e usar para roubar e falsificar documentos, a polícia americana, e muito menos a da Irlanda, que é onde a base dessas empresas da IT todas estão, elas não sabem do que se trata. Elas não sabem a diferença entre Microsoft e Google. Elas não sabem o que é Google Maps. Elas não sabem o que é corrupção eletrônica. Elas não sabem o que é o YouTube, que você vai ouvir uma música e porque alguém corrompeu um funcionário da YouTube e pagou dinheiro, você vai ouvir aquela música infernizante na sua cabeça. Então, assim, é bem barra pesada, é muito pior mesmo do que eu imaginei. E, assim, baseado nesses problemas todos, eu simplesmente continuo a moda antiga, porque eu vou lá, eu tive até um caso na polícia lá em Fort Lauderdale, que eles já, até, infelizmente, eles me conhecem, principalmente pelo caso daquele caso do Alex Kakias, lá que você participou. E daí, eu reportei, ele disse, olha, Gusto, me desculpa, vai demorar uma semana o police report. Eu falei, isso é mundo normal. Não tem como fazer um police report genuíno e verdadeiro online. Aí entra na internet, preenche seus dados e tá aqui, imprime o police report. Isso não existe. Então, assim, é dentro desses problemas aí que tá agora. E agora, assim, a situação tá tão caótica que você manda e-mail e é e-mail. Eu tô com uma montanha de e-mail, uma montanha de informação. E é como trabalhar numa lixeira. Hoje, o mundo da informação, por conta dessa completa desregulamentação do mundo do Haiti, é como trabalhar com lixo. Então, assim, eu que trabalho nas vendas e nas compras, isso que você me comentou, eu faço há muito tempo. Foi por isso que eu abri a Legrup USA, pra comprar e revender. Mas aí, a galera da internet tem acesso ao meu trabalho. Eles simplesmente copiam. Eu tive casos, foi num banco americano em Nova Iorque, foi apresentado meus documentos falsificados. Parece que esse banco em Nova Iorque emitiu cartas de crédito para essa empresa. Eu nem tô ciente, chegou pra mim. Então, assim, você não tem noção. Ano passado, até nível pessoal, teve gente que fez, num grupo de WhatsApp, sabe a companhia Oracle? Que o proprietário da Oracle, ele é proprietário de uma ilha inteira no Havaí, inclusive. Essa empresa, eles estavam num grupo, entre funcionários, postando fotos de mim com uma pessoa, como se existisse uma relação amorosa, entre eu e esta pessoa. Então, essas fotos eram divulgadas num grupo. E eu achando que estava indo apenas para tomar um café da manhã, pra... Não, eu tirava fotos e selfies e não sei o que. De repente, tudo postado eletronicamente nesse grupo. E... Por quê? Ah, eu era... O relacionamento... Isso durou três, quatro meses. Isso durou três... Eu fiquei sabendo disso, tipo, oito meses depois. Mas, usando a palavra em inglês, mixed feelings. Por quê? Eu não sei, tipo... Você fica... Tá, alguém parece que gosta de mim, mas... Do que que se trata isso? Do que... Foi real? De repente foi real. Porque o virtual é tão real hoje em dia. Porque, de repente, o virtual é mais real do que o real. Eu entendi. Mas, enfim, ó... Eu agradeço, porque eu vou te falar... Eu vou até fazer um vídeo pra Genilde, porque com essas viagens todas é impossível passar a ir em Miami pra te ver. Ou em Porto Alegre, ou em Mônaco, que são os lugares que eu sei que você está há mais tempo. Mas, assim... É... Foi isso que eu fui. Para isso que eu abri a empresa. E eu tenho resultados. Você viu, desde a... Da Sierra Móveis, era abrir duzentas lojas nos Estados Unidos inteiro. Agora, eu estou com clientes me ligando. Um sucesso total, mas não consigo controlar a barbárie da internet. A internet abre muitas portas, mas deixa as portas absolutamente todas abertas. E não tem... O lixo tecnológico é tão grande no mundo virtual que não tem nem como processar tanto. Hoje eu estava discutindo numa reunião que eu fui de network sobre essa coisa da interação. Porque hoje você tem interação online. Eu tenho um monte... O que fazer com essa massa de interações é telefonema... Tem essa guerra por dados humanos agora, que é o tráfico de dados humanos na Califórnia. Eu vi que o Congresso americano está tentando impedir isso, mas agora eles converteram privacidade num produto. Então, assim... Eu não sei, sinceramente, para onde vai isso tudo. Agora, vou te mandar... Agora que eu fiz um press release ano passado para responder todas as acusações de calúnia e difamação. Não sei se a minha orelha está vermelha. Eu não sei, mas assim... Foram mais de três ou quatro meses de calúnia e difamação no meu ouvido. De tudo. Desde a minha cidadania americana até as coisas pessoais... Você não tem noção. Não tem que eu roubo... Até a cifra foi dita. É 120 mil dólares que eu roubo das pessoas. Eu roubo 120 mil dólares e escapo dos países com dinheiro. Assim... Então, assim... Isso só parou quando foram... Com um documento que a embaixada americana... Que eu preparei... Legalizei só na embaixada americana. Isso chegou nas mãos de algumas pessoas e aí isso deu uma freada. Grátis a dia. Lá em outubro do ano passado. Porque essa parte estava torturante. Entendeu? Porque... Foi saqueio, né? O termo geral do que aconteceu contra mim ano passado foi saqueio. A minha empresa foi saqueada pela internet, no cyberspace, pelos meus fornecedores. O problema interno que eu tive, ele é um problema interno. Agora, a parte realmente criminal foi o saqueio. Porque eu não tive como resolver o meu problema interno, sendo que eu estava sendo saqueado. Eu fui saqueado por uma empresa no Brasil, que é a Doses Minar, em cooperação com um grupo de empresas americanas, que é a American Heritage, a Presidential Billiards e o grupo Watsons, e todos coordenados pelo Brian Phillips, que reside em Wisconsin. Depois eu tive um grupo de empresas na Tailândia, que é a Shiva Rice, que é a fabrica arroz. Teve uma Mass Choice, fabrica atum. E teve a outra, a Golden Price, que fabrica atum também. E depois teve também a de queijo, que é a pior de todas, que é uma indústria de queijo, que realmente, do Texas, em cooperação com o fabricante, lá em Wisconsin, que é a White House Specialties, que eu trabalhei por eles para seis anos, viajando o mundo inteiro, falando de queijo, com a amostra. Tem uma montanha de documentação, seis anos completos. Eu tenho, inclusive, testemunhas aí na Flórida, de reuniões. Eu tenho cheques em 2012, de tentar comprar esse produto. Pagando, eu estava com um cliente altíssimo shake da Líbia, que ele queria comprar 100 containers, ele queria pagar cash, inclusive. E, enfim, depois de seis anos de trabalho, fui recompensado com todo tipo de difamação, calúnia. E, pior, aí fica assim, se é ignorância ou o quê. Porque a minha empresa, inclusive, é a que faz a parte... O meu escritório em Fort Lauderdale é dentro da Foreign Trade Zone. Eu tenho a Border Patrol, US Customs, e eu preencho o... Uma empresa é... Eu faço a declaração de exportação nos Estados Unidos. Então, a minha empresa é a empresa que é responsável perante a alfândega americana desses embarques para a Líbia, que é um país que está em constante guerra. Então, assim, mesmo com tudo isso, essa empresa tomou a decisão de fazer calúnia e difamação contra mim, me roubar o contrato. Foram 100 mil dólares no ano passado, renováveis esse ano. Então, provavelmente, já estamos na casa dos 200 mil dólares, porque estão os contratos de 2019 que eu não sei. Enfim, isso está sendo agora negociado com a fábrica, porque o meu contato inicial foi com a fábrica em 2011, quando eu comecei a esse negócio. Mas, assim, é um horror, porque eu não sei o que acontece na internet, eu não sei que tipo de e-mails ou conversas essa gente está tendo por WhatsApp, por Facebook. Eu não sei, eu sei que a coisa vai muito longe da realidade, e eu não sei. Então, é isso. Agora, assim, o que você disse é o que eu tento fazer, mas como fazer nos mundos da internet? Você compra e revende. A pessoa entra... Hoje, com o smartphone, você vai trabalhar no escritório, você tira uma fotografia de uma fatura e manda para o WhatsApp para alguém. No segundo seguinte, isso já está na mão de outras pessoas que, às vezes, nem sabem do que se trata. Olha só, entende? Então, assim, por isso, inclusive, foi bem triste para mim, porque eu vi que houve uma concentração de renda absurda por conta do problema da internet. Hoje, acho que são cinco empresas, nada mais, ou elas controlam 95% da economia mundial. Todas elas são ligadas, porque foram as únicas que sobreviveram a esse caos. Porque a única forma de proteção da informação é se é a Google Brasil vendendo para a Google Estados Unidos, comprando da Google Tailândia, entre a Google apenas, onde é todo, inclusive, as pessoas são todas filmadas, monitoradas, que essa coisa toda, porque para controlar a internet tem que filmar, tem que ter controle sobre tudo, entende? Então, assim, e seguro, e por aí, entendeu? Mas, olha, eu te agradeço mesmo o teu conselho, porque é verdadeiro, entendeu? Eu não sei como fazer para botar ele em ação hoje, mas ele é verdadeiro, é o que eu sempre faço, é o que eu sempre faço. Agora, eu tenho o problema também dos bancos, né? Porque eu fui sabotado, nesses meus 12 anos de trabalho, eu fui sabotado pelo Exim Bank, que é aquele banco americano, mas isso foi na época do Obama, que eles roubaram um negócio, que eu fiz toda a aplicação, demorou dois meses, que foi o 130 mil dólares, eu precisava de 85 mil dólares por duas semanas, e eles sabotaram na hora de fazer a transferência de 85 mil dólares, eles me disseram que estavam com problema no sistema. Em função disso, não iam mais me emprestar o dinheiro por duas semanas, e na semana seguinte, a Goia Foods, foi, eu tive que assinar um contrato com o banco em Nova York, transferindo o meu negócio para a Goia Foods, assim, foi rapidinho a transação, e aí, nessa época, conversando com outros empresários, as pessoas que trabalham na área, eles disseram que, na verdade, é corrupção, que o Exim Bank trabalha apenas para o mundo corporativo americano, e blá, 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 que eu fui inocente demais, em querer acreditar, e blá, 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 e o outro caso foi o da União Europeia, que na Irlanda eu achei que era mais sério, aí eu fiz uma aplicação para conseguir crédito, também para o meu negócio dois anos atrás, através da União Europeia com o City Dublin, foi negado, mas com certeza, depois de eles tiveram acesso a todo o meu plano de negócio, isso ocorreu antes de eu ser saqueado, que pode ter, por exemplo, o que está por detrás, como esse problema que eu tive em Dublin, como eles tiveram acesso a todo o meu trabalho, como, sabe, porque foi muito sério, como a minha empresa foi saqueada ano passado na Europa, e ao mesmo tempo, poucas semanas atrás, uma amiga minha que está procurando emprego, uma empresa que vende dados humanos na Europa, para o Europeu, conseguiu o crédito, eu falei, mas como assim? Eu sou uma indústria, eu tenho a faturar a média de 4, 12 milhões de dólares por ano, eu não tenho acesso a crédito, mas uma empresa que vende dados humanos pela internet, ela tem acesso a crédito, entende? É tudo muito, infelizmente, é como eu coloquei até no meu press release, infelizmente, a internet, ela abriu as porteiras todas e agora, eu acredito que, inclusive, em função do problema da internet, se deu início a uma nova era das trevas, eu acredito que voltou e isso pode durar. Agora, quanto tempo vai durar? Eu não sei. Pode durar de 50 anos, 200 anos, a última vez que foi, acho que foi de 1.300 até o ano 1.500, foram 200 anos, eu não sei agora quantos anos isso vai durar, mas nós estamos, com certeza, vivendo na nova era das trevas, infelizmente, agora, dentro desse panorama, tem que entender que tudo que é vida pública, tudo que é público, não é bom, quem está com dinheiro hoje é porque roubou, é porque fez fraude, é porque fez estelionato ou porque corrompeu corrupção ativa, passiva, hoje eu conheço os termos que eu não conheci antes, mas, enfim, está bem barra pesada mesmo, entendeu? Tem muitos governos falsos, você vê pessoas como Macron da França, que você fala, mas esse cara representa a França mesmo? que país ele representa, porque eu não acredito que ele representa a França, e outros casos aí, entendeu? Agora, eu como vendedor, a gente começa a, tenta sempre pensar positivo, que tem que vender alguma coisa, agora, eu não sei, porque eu tenho que vender realidade, eu não posso vender mentira, se não, eu vou estar nesse circo que eu estou, tentando buscar pagar, mas eu não sei o que que eu estive vendendo, para te falar a verdade, porque, eu vendo produtos americanos, e de repente, que em teoria, é um país muito sério, e tudo, e de repente, eu estou envolvido em uma confusão eletrônica, que eu não consigo nem entender, do que que se trata, eu só sei que tem gente que me deve dinheiro, que eu trabalhei, executei, cumpri e terminei, então, por favor, paguem, e o problema você vai estendendo, entendeu? Está por aí, muitíssimo obrigado de novo, te parlo em italiano, o nome é italianíssimo, vai bem? Guardo um abraço, saluti a te, e também ao teu companheiro de trabalho, Roberto Kravitz, e também às outras pessoas que eu encontro ali, outras vezes, vai bem? Guarda, é um prazer de novo falar com você, te ringrazio tantíssimo pelas poucas palavras que você disse, é de forma muito sensata, vai bem? Um abraço, saluti, tchau, tchau.